Bom dia, meu filho. Bom dia, dona Laura. Chegou uma carta pra você. De Chico Xavier. Entre, Divaldo. Sente-se. E então, gostou da nossa reunião? Ah, Chico. Ficar ao seu lado numa reunião presente de Deus. Fiquei impressionado com a segurança que você tem com os espíritos. Isso vem com o tempo. Anda, tome seu café. Obrigado. Chico, tem uma coisa que eu já quero saber faz tempo, mas só você pode me responder. Então pergunte. Você sabe quem é meu mentor? Divaldo, eu sei quem é, mas não fui autorizado a lhe revelar. Mas eu não aguento mais as pessoas me perguntando, Chico. Então quando lhe perguntarem sobre isso, diga que seu mentor é Jesus. Mas Jesus é de todo mundo, Chico. Eu vou pegar, é uma beirinha. Eu quero um só pra mim, igual você que tem emana. Você é tão engraçado, Divaldo. Eu posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Ainda tenho tanta coisa pra aprender. Divaldo, poder ficar até pode, mas nós somos como dois postes de luz. Nós precisamos ficar separados pra levar luz a mais lugares. Hum?